Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A UERGS de TAPS, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, estará oferecendo o curso de Turismo Rural a partir do mês de abril. O curso abordará conhecimentos sobre negócios turísticos no meio rural, sustentabilidade, prevenção de acidentes no meio rural, condução de turismo, além de vários outros assuntos. Interessados em participar do curso, deverão comparecer à reunião inicial, que acontecerá no dia 4 de abril, às 15h, na unidade da UERGS de TAPS. Mais informações, entre em contato com a unidade da UERGS pelo telefone 51-3672-3055. Música Música